Oů Faço uma satira pra tira ao cara que resistiu Noventa me desculpa não é um cara sutil Não sei se me ouviu Na sua blousa tá escrito free Representa pois você é freeku Eu mato desgraça, eu faço penta no cara que não dá Higher Repete a rima no rap que é repetente Eu sou fluente Faço repente, é que infelizmente acabo com você Tempo você me ouvir? Eu tô te ouvindo até demais, cê tá gritando Mas rima boa ainda não tô escutando Cê fica me encarando com essa cara de Mano, vou te mandar, é tomar no medo Eu nem vou xingar, vou te falar, vou te mostrar como é que eu faço Gritar eu também sei, então não seja cabaço Cê pode até gritar, espermear, bater no chão Muita calma, quem nasceu sempre é campeão Repara na minha cara, na tacara eu acerto Da onde eu vim é bem assim, cara de mal e papo reto É assim que funciona, cê entendeu pimpolho Você que não aguenta, não é homem, é olho no olho Para com isso mano, aqui não pega nada Tivesse medo de cara feia, meu irmão, eu nem cagava Então não pega nada, pode olhar de cara feia Aqui vai apanhar, pois nós é chave de cadeia Mas desculpa meu aliado, aqui nessa parada Não sei o que cê faz na privada, mas aqui cê é privado De fazer uma rima boa, aqui cê é à toa O 90 é como mato, é tranquilo, tu é lagô Tu é igual mato, e eu falo que é tudo no meu nome O que eu faço na privada, você faz no microfone Rima, bosta, nada, com nada Só sabe espernear, muita calma aqui na quebrada Esse cara pra mim é uma palerma Fala tanta merda, não sei como ganhou a corrida dos esperma Menino, o que que você tá fazendo aqui? Cê jura que é esse cara que cês diz que é MC? Sabe como eu ganhei? Eu tô te explicando Eu sou marinho, eu não corri Eu ganhei, foi nadando, eu fui atravessando Se pá, mergulhando no ventre de qualquer mamãe O marinho já tá ganhando Vai anotando, vai pegando que eu vou dando a minha aula Falei pra você não tirar o Hulk da jaula Agora vai dar problema pra você, são muitas dores E eu tô sozinho, eu sou por todos os vingadores Vários clamores que eu passo agora pode pá Pode se coçar, pode começar a pensar Bota essa cachola noventa pra funcionar Que vai sair fumaça, mas tu não vai ganhar Mas na rima, bro, é certo que cê não dá start É Hulk, me obedece, eu sou Tony Stark Aqui, eu que empenho, faço engenho pra você obedecer Porrinho, vou te bater Cê tirou o João Hulk da jaula Tudo bem, meu mano Até porque você já tava apanhando Não sei o que cê tá fazendo Você liberou Só que infelizmente vingador É o que vingou amor Rua pela rua Então é nóis por nós Homem de lata Não vingando é fantástico O mundo de óis Então vou te explicando Por aqui já demorou Teu coração dilata Certeza enferrujou O meu coração dilata Me desculpa no momento É que eu mato e sinto nada E não tenho sentimento É essa parada Noventa na pegada Coração dilata Marinho aqui só dá latada Cê não tem um sentimento Tua mente tem cimento Na mente é jumento E não tem discernimento Tá faltando até talento E eu faço no momento Muita calma por aqui Não tem acaricimento Cala a boca Vai me ganhar não Você fica no quase Minha mente é de cimento Pois tem uma boa base A sua estrutura é toda mole Por isso não faz nada Na rima quando eu chego Cê treme igual gelatina É mente de cimento Por isso eu tenho dó A base é de Hulk A marretada é do Thor E fica na pior Que é desenho animado Chama armável todinha Porque você tá secoelado Faz uma rima boa e engraçada Galera agita Você faz palhaçada Hoje é uma palhafrita Então toma cuidado Porque na moral aliada É tão palhaço Só que hoje você sai palhaçado Tchau Tchau